Música Todos os anos, nesta época, eu venho aqui na Icon para falar do presente de Natal. E não erro, porque comprando aqui você acerta mesmo, né Magali? É verdade, Neuza, nós estamos agora com muita novidade para o Natal. E agora a grande novidade são os sapatos femininos que nós estamos trabalhando, que eu separei até alguns modelos para mostrar para vocês. Todos de etiqueta, né? Sim, nós estamos trabalhando com a Miesco, com a Saad, com a Mesopunto. Saad, esse aqui que eu gostei, vermelho, né? É, Neuza, nós temos assim, né, que é um mocassim para toda hora. E também temos as sandálias com salto, sapato para festa. Esse kit que está muito lindo, que é um chinelinho e vem junto com uma necessaire. E mais as camisas para homens, né? É, Neuza, nós recebemos agora uma grande coleção, né, que são as camisas da Ralph Lauren, que tem polo, bermuda, atômico. Nós recebemos muitos boné, carteira. E também nós estamos trabalhando com os sapatos da Saad Masculino também. Eu vi que o movimento na João Penteado, nessa loja, está fantástico. Eu passo toda hora, o estacionamento está... É, Neuza, realmente nós estamos, graças a Deus, com um movimento muito bom, que nós estamos com muita opção para presente. Temos também o infantil. Então, nós aguardamos todos aqui. O endereço aqui é ICOM? É, a ICOM fica na rua João Penteado, 921, entre a Garibaldi e a 7 de setembro. Telefone? 3941-4009. E eu estou usando? Essa é uma camisa da Dudalina, que agora também nós estamos com a Dudalina feminina e masculina. Eu amo a Dudalina. É, a Dudalina está com uma linha de camisaria, com bastante detalhe, um punho todo trabalhado, e nós estamos com uma coleção completa. E você está? Essa que eu estou é uma Apolo da Tomy. E nós vamos desejar um Feliz Natal a toda a clientela aqui da ICOM, né? É verdade, Neuza. Nós da equipe ICOM desejamos a todos um Feliz Natal e aguardamos todos vocês. Feliz Natal e aguardamos todos vocês.